Você está calmo? Se sim, você tem um superpoder. Você está no Instituto Charles Xavier para Crianças Especiais, e o homem na cadeira de rodas pergunta sobre seu superpoder. Você responde, mantendo-se calmo sob estresse, e toda a turma aplaude. Você pensaria que isso é uma pegadinha, mas a verdade é que, ao lado de voar, força e telepatia, ser calmo é um superpoder. Afeta a mente, e o corpo. Aumenta sua consciência, e seu tempo de reação. Isso torna consciente de cada respiração que você dá, e você se sente um com o mundo inteiro. É muito fácil ficar com raiva. Serrar os punhos, socar paredes, quebrar espelhos, gritar com as pessoas, e vê-la se machucar. Mas o que não é fácil, é perceber que você disse ou fez coisas, que nunca pretendia enquanto estava com raiva, e que estragou as oportunidades para você. É difícil viver com isso. Ficar com raiva não é uma questão de grande força ou coragem. Na verdade, as pessoas calmas são as que têm uma força imensa. Elas sabem quando fazer o que, e não cedem à sua raiva animalesca. Elas sabem o que nos separa de meros seres irracionais, e isso é ter bom senso, saber quando ficar com raiva, e quando pensar em uma situação sem recorrer à violência, de qualquer forma. Mas o que a torna num superpoder? Vamos ver. A sociedade não tem medo de você. Você não é o Magneto. Você não é Thanos. Você deixa o mundo tranquilo, porque é uma pessoa calma, que ama a paz. Você não quer nada mais, do que a coexistência pacífica de pessoas em todo o planeta. Você não é propenso a explosões repentinas de raiva, o que faz com que a sociedade tenha medo de você. Você os atrai. Eles gostam de você, respeitam você e você merece esse respeito. Extremamente consciente. Você está muito ciente quando precisa agir, e quando precisa dar um passo para trás. Você analisa muito bem as situações, porque está sempre calmo e sereno. Você não reage às situações de uma forma que coloque tudo em risco, mas sim, você pesaria os dois e veria quanta reação era necessária para isso. Gratidão. Namastê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.